Música Mas, esta noite é doar Meu portão que soou Eu na feira de corpo Valeu, esta noite é doar E a Brasília vai amar Vale, porra, e oberta Valeu, esta noite é doar Meu ar, dois e seis reais Por uma vez é de um mar Que deixou de dançar Por uma vez é de dançar Você é de dançar Meu ar, dois e seis reais Meu ar, dois e seis reais E a gente ia 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 No Paraguai Ela não quis viajar A gente ia 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 No Paraguai Comprei o Paraguai Se levar ela com o porto roda Da roxana não quer entrar A gente ia 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 Eu não sei o que eu bato Essa mulher é um pouco de escar Por que ela é índia? Onde é o mar que eu quero índia? Ai, doar Me терレu Me dá um no ar Vamos não Ah, vamos não A Down Você me deixa Mendio Oh yes Corro brus Peguei o choquendo Oh yes É o garlão Você me deixa Donde eu Obrigado Depois Jogela cken aan Quer En manchmal A B B B A B B A B B A B B